Eu acredito que o mundo será melhor Quando o menor que padeva se acreditar no menor Certo dia um jovem rico a Jesus apareceu Perguntando o que fazer para entrar no reino seu Jesus pede a caridade e o rapaz entristeceu Quem possui noventa e nove só pensa em completar cem Nesta cegueira Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato Obrigado a você que nos ajuda a refletir, a pensar Que discorda da minha opinião, principalmente você Que não concorda comigo, você nos ajuda a questionar Porque não existe ninguém que sabe 100% tudo A gente sempre vai ter pessoas que vão discordar da nossa opinião Que vão dizer que a gente está errado aqui ou ali Mas, olhando agora, encerramos sim o preito eleitoral no Brasil Em 2024 Por quê? Certamente as pessoas não sabem, mas se faz necessário refletir O grande vencedor das eleições, a grande vencedora foi a direita brasileira Sendo que a vitória acontece por dois motivos Se acredita que existe um perfil do comunismo mandando no Brasil Num país onde os banqueiros lucram, um absurdo Se acredita que existe uma ditadura para fechar a igreja Quando um presidente assina a lei de liberdade religiosa E recentemente assinou uma lei criando o dia do cantor da música gospel Resumindo a história A gente vai ter sempre essas eleições marcadas E esses discursos fake news E o pior não é isso Você vai ver isso em grupos de Whatsapp Vai ver isso em grupos de Facebook Vai ver isso em Instagram Vai ver isso no Twitter Vai ver isso em todos os lugares da rede social Se está na rede social, também vai estar na sociedade como um todo Isso que me deixa preocupado Por isso, a gente fica indignado A eleição de Boulos em São Paulo era a pedra cantada Pois colaram no Boulos o rótulo de cheirador E eu ouvi um camarada falando Aquele cheirador do Boulos E, na verdade, você sabe que Boulos é um trabalhador Professor universitário, um profissional da educação Participou de movimentos sociais É um cara bom de briga No sentido de ajudar os pobres, os lascados E colam nele o rótulo de esquerda Extrema esquerda Quando, na verdade, o Boulos é da classe média A exemplo de Marcelo Freixo Então, a derrota de Boulos em São Paulo Traz a nossa memória Pelo menos a minha memória Freixo contra Marcelo Crivella A briga de Marcelos No final, quem ganhou foi o Marcelo Crivella Então, a gente fica indignado Porque se criou um rótulo na época Que o Freixo era a favor da milícia Que o Freixo era a favor da bandidagem Como também cria-se o rótulo Que o Lula é a favor disso, daquilo E, como você vai ver Nunca se viu um governo mais assim Vamos dizer assim, com coalizão Você tem dentro do governo do PT MDB, que é o partido do Ricardo Nunes Você tem lá o partido do Kassab Você tem dentro do governo do PT Uma coalizão de partidos De centro-esquerda De centro-direita E de esquerda Mas, se prega que nós estamos vivendo Vamos dizer assim, o momento Da ideologia comunista no Brasil Bom, e vamos nós Para o evangelho de hoje Hoje é o dia do servidor público A gente quer dar parabéns A todos os servidores públicos Nas diversas áreas Que existem O pessoal da segurança Ao profissional da educação Lembrando que hoje também A gente é de São Simão E São Judas Tadeu E a gente começa hoje o evangelho Dividido em três partes A primeira parte Jesus está na montanha em oração A segunda parte Ele reúne o grupo de discípulos E escolhe doze apóstolos Chamando pelo nome E a terceira parte Ele desce da montanha Para servir São três momentos No mesmo texto A gente observa bem Que primeiro Jesus Ele vai fazer a oração Jesus sendo Deus O nosso Deus Ele não precisava fazer a oração Alguém vai dizer isso Mas ele fez questão De entrar em comunhão com o Pai Com o Senhor da história Com o nosso Deus Criador Para poder decidir Da melhor maneira Para escolher os seus seguidores Mais próximos Como diz o povo O seu ministério E ele vai escolhendo os apóstolos Ele vai escolhendo pessoas Do meio do povo Pessoas comuns Iguais você e eu E além de escolher esses apóstolos Ele traz para nós Aí Uma outra opção Que é Descer para servir Muitas vezes Nós que somos de igreja Nós que somos de comunidade Você que Frequenta a comunidade Você acha que você Tem que ser servido Você vê muito isso No meio do clicarismo E agora sai no documento Do sínodo Da igreja católica O sínodo Da igreja Onde o Papa retrata bem isso Que a missão de evangelizar É a missão de todo cristão Onde as sessões do sínodo Marcada pela presença do laicato De pessoas de outras religiões Também de outras igrejas E também Marcado Pela presença de uma igreja Que quer ser uma igreja em saída Que o Papa Francisco pede No evangelho de hoje Jesus faz isso Ele reza Ele escolhe E ele vai agir Talvez o que nos falte Seja uma dessas Ou a gente reza muito E não escolhe nada Questão eleitoral Ou a gente reza Escolhe E não age Ou a gente age Sem rezar E sem escolher Isso tudo é possível Mas a gente tem que entender Que a sequência Para vivermos bem Na sociedade É essa sequência A oração A escolha E a ação A gente não pode viver nunca Uma espiritualidade Apenas da oração Ah, vou rezar 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 Ah, agora vou escolher Ah, escolhe qualquer um aí Perito eleitoral É complicado Encerrando agora E começamos a discutir Já hoje As eleições norte-americanas Estados-unidenses Terça-feira que vem Dia 5 Vai ter eleição nos Estados Unidos Estamos discutindo Quem vai ganhar a eleição E a gente percebe claramente O avanço Da hipocrisia Da extrema direita Quando diz Somos a favor da família Somos a favor de Deus Como se Deus precisasse de defesa Somos A favor do patriotismo E se você for ver bem A prática de cada um Que diz que é patriota Veja bem E aí você vê Que você ainda tem a questão Da ação concreta Por isso o evangelho de hoje Celebramos a memória A festa dos grandes apóstolos Judas Tadeu São dois Judas Tá gente Judas Iscariote Judas Iscelote Ou Judas Tadeu Que é o nome Judas Tadeu Que é o Zelota E o Simão A gente tem que entender bem Que nós devemos fazer Essa busca Cotidiana Com os três fatos Oração Escolha E ação Oração Decisão E ação Deus nos abençoe Nos ajude Eu sou Daniel Nonato O que fazer Para entrar no reino seu Jesus pede a caridade E o rapaz De entristecer Quem possui noventa e nove Só pensa em completar cem Esta cegueira não sabe Que depois a morte vem Seu corpo vira em terra E na terra deixa o que tem Eu acredito Que o mundo será melhor Quanto menor que padece Acreditar no menor Eu acredito Que o mundo será melhor Quanto menor que padece Acreditar no menor Onde acontece Que o mundo será melhor E aí Onde será melhor Ou Uncle